Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Chega às 18 horas, nós estamos aqui e apresentamos para vocês as mais variadas formas de curtir o nosso direito, de cumprir aquilo, de fazer com que as pessoas cumpram aquilo que nós desejamos, ou seja, os nossos direitos. Esse programa aqui é feito de perguntas e respostas, então vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que já está aí na tela, e também para o nosso WhatsApp, que também já está aí na tela. Você pode perguntar à vontade sobre qualquer um dos temas que nós apresentamos aqui no programa. Se você quer ver o programa ao vivo, pode entrar na página da TVE, TVE ao vivo. Ou então pode esperar um ou dois dias e entrar no YouTube para ver, nesses endereços que estão aí na tela, para ver o programa também ao vivo. Se você tiver qualquer dúvida a respeito da resposta que nós teremos hoje, ou a respeito de qualquer coisa nos programas, você escreve de novo, ou então assiste a reprise do programa, que é às 8h15 da manhã. Amanhã não tem porque é sábado, mas segunda-feira às 8h15, esse programa que está de hoje será apresentado no sábado. Tá bem? Então está tudo nos conformes, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu quero, antes de mais, anunciar o nome da pessoa que estará aqui comigo, de dar os parabéns à equipe técnica da TVE, que mais uma vez coloca no ar de uma cidade do interior, onde ele está, no interior do estado, do Rio Grande do Sul, coloca no ar esse programa para que a gente possa responder aos nossos telespectadores. Em Erechim está o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos amigos da TVE. Com a graça de Deus, tudo em ordem. Tudo em ordem. Está em Erechim, está curtindo aí. Como o doutor Gustavo estava falando há pouco, né? Erechim faz parte da grande gaurama, então é quase que dele. Está quase que em casa. É como se estivesse em casa. É assim mais ou menos, não é, doutor? Pois é, Machado. É uma brincadeira que eu gosto de fazer aqui, dada a proximidade da minha terra natal, a cidade de Erechim, onde eu tenho escritório também, onde comumente estou trabalhando, né? Então é uma brincadeira gostosa que a gente gosta de fazer com essa cidade de Erechim, cidade pela qual e pelo seu povo também eu tenho muito respeito. Tá bom. Doutor Luiz Gustavo, eu mandei, eu lhe mandei uma relação, uma seleção de elogios que o programa recebeu durante alguns dias. Eu fui juntando, juntando e agora tem mais um monte ali para juntar. Mas eu vou ler um porque esse aqui é especial porque tratou de uma resposta que o senhor deu. A pergunta, a resposta, aliás, o elogio é do Carlos Eri de Canoas. Quero dizer que vou usar minhas redes sociais para pedir que os telespectadores passem a olhar com mais carinho a TVE, principalmente o consumidor em pauta. Programa que nem este só na TVE. Obrigado pela resposta para a minha pergunta. Temos aí nesse programa ótimos advogados que nos ajudam muito. Aí ele termina dizendo assim, baita programa, Machado. Deus te abençoe. Muito obrigado, Carlos Eri, pelas palavras elogiosas. Muito obrigado pela força que tu dá aqui para o programa e para a TVE. Realmente eu estava falando para o doutor Luiz Gustavo e falando ao vivo para vocês, telespectadores, que nós só estamos no ar graças à equipe técnica da TVE. É isso, não é, doutor Luiz Gustavo? Poxa, Machado, como é bom, né, como é bom receber elogios como esse do Carlos Eri. Também aceitamos críticas quando se fazem necessárias, não tem problema nenhum, né. Mas como é bom receber o afago do nosso telespectador, né, reconhecendo o nosso trabalho. Porque, afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Essa é a nossa retribuição. Saber que nós conseguimos prestar um pouquinho, né, de atendimento ao público todo que nos acompanha. Eu, particularmente, já estou nesse programa há um bom tempo. Não vou falar há quanto tempo para também não ficar denunciando a idade, né. Mas já estou aqui, já tenho uma longa caminhada com o consumidor em pauta e com a TVE. E receber afagos como esse que nos faz o Carlos Eri, nos enche de orgulho e nos mostra, acima de tudo, que nós estamos no caminho certo. Exatamente. Carlos Eri, muito obrigado, viu. Continue nos assistindo aí, porque tenho certeza absoluta que com a sua força a TVE vai muito longe. E nós também. Doutor Luiz Gustavo, eu tenho uma série de perguntas aqui e eu vou começar a fazê-las para que o senhor possa dar a todos. A resposta que o senhor deu para o Carlos Eri, que eu tenho certeza, quando deu para o Carlos Eri a resposta, deu para várias pessoas. Muitas pessoas tinham um problema igual e resolveram com a resposta que o doutor Luiz Gustavo deu para o Carlos Eri lá de Canoas. A pergunta de agora é da dona Zélia, que mora aqui em Porto Alegre. Fiz 58 anos em agosto, pouco tempo antes das reformas. Na época já tinha 18 anos de contribuição. Perdi o direito de me aposentar nesse ano que faz... Perdi o direito de me aposentar nesse ano que faz 60. Agora tenho 20 anos de contribuição. Quando vou poder me aposentar? É o que ela pergunta, doutor Luiz Gustavo. Pois é, Machado. Tu estás coberto de razão. Quando nós respondemos as perguntas aqui, a gente responde em tese, né? Não sempre levando em análise só o caso concreto. Justamente para abranger todos aqueles telespectadores que estão vivenciando uma situação parecida. Dona Zélia, infelizmente a senhora foi atingida em cheio pela reforma da Previdência. Por que eu digo isso? Porque até a reforma da Previdência, a mulher trabalhadora urbana se aposentava aos 60 anos de idade e precisava comprovar no mínimo 15 anos de contribuição. 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. O que ocorre? Com a entrada em vigor da reforma da Previdência, emenda constitucional nº 103 de novembro de 2019, houve uma modificação na data, na idade melhor, da idade exigida para a aposentadoria da segurada mulher. A segurada mulher, a contar da reforma da Previdência, ela não se aposenta mais aos 60 anos. Foi estabelecido um gatilho, digamos assim. A mulher que não completou idade em 2019, para se aposentar a partir daí, precisaria comprovar. Em 2020, 60 anos e 6 meses. Em 2021, 61 anos. Em 2022, 61 anos e meio. Até que em 2023, para de aumentar a idade e nós chegamos ao limite de 62 anos. Infelizmente, dona Zélia, a senhora já tem o tempo de contribuição mínimo, mas a senhora só vai atingir a idade para se aposentar lá em 2023, quando a senhora completar 62 anos de idade. Veja, a senhora já poderia até mesmo parar de pagar a contribuição previdenciária, porque a senhora já tem 15 anos de contribuição. No entanto, eu não lhe aconselho que pare de pagar. Se a senhora parar de pagar, a senhora vai ficar desprotegida até atingir os 62 anos de idade. Portanto, eu lhe aconselho a procurar um advogado da sua confiança e fazer um planejamento, porque a senhora não precisa mais contribuir todos os meses. A senhora só precisa se manter segurada do INSS. Então, procure um advogado da sua confiança. Certamente, o colega vai lhe dizer também que a senhora só vai se aposentar com 62 anos de idade, mas a senhora não precisa mais contribuir todos os meses. Doutor Luiz Gustavo, as coisas técnicas são resolvidas pelo pessoal lá da TVE. A minha parte é feita daqui. Eu faço o seguinte, doutor Luiz Gustavo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, e esse intervalo é bem rápido, é só para tomar um gole d'água, a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E eu hoje estou falando sobre direito previdenciário. Estou conversando com o doutor Luiz Gustavo, que está, Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está lá na cidade de Erechim, no escritório dele, onde ele atende. Ele atende aqui, atende em Erechim. De vez em quando ele dá um pulinho em Gaurama, também vai comer um churrasquinho e volta, mas é coisa rápida. Vamos então para mais uma pergunta do doutor Luiz Gustavo. O Leandro, que mora em Porto Alegre, ele pergunta o seguinte, é possível a conversão da aposentadoria do INSS por tempo de contribuição para a aposentadoria por invalidez e todos os direitos associados? Meu pai descobriu que tem mal de Parkinson logo após se aposentar. E aí, doutor Luiz Gustavo? É uma excelente pergunta, Leandro. Vamos lá. Para que eu consiga transformar essa aposentadoria por tempo de contribuição numa aposentadoria por invalidez, eu preciso comprovar que na data em que foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição, teu pai fazia justo também a aposentadoria por invalidez. Eu não posso alegar um fato posterior à aposentadoria. Por exemplo, se a incapacidade para o trabalho do teu pai surgiu após a concessão da aposentadoria, bem, aí eu não consigo mais transformar a aposentadoria por tempo de contribuição numa aposentadoria por invalidez. No entanto, eu insisto, se nós conseguirmos comprovar que no momento da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, teu pai já fazia justo a aposentadoria por invalidez, é possível essa transformação. E aí, obviamente, o benefício será recalculado, será concedida essa aposentadoria por invalidez, mas é importante comprovar que lá no momento da concessão já existiam, já estavam presentes as condições para a concessão da aposentadoria por invalidez. Primeira questão a ser avaliada. É necessário se fazer um cálculo para verificar a importância de se transformar a aposentadoria por tempo numa aposentadoria por invalidez. É necessário verificar se o valor financeiro, se o valor da aposentadoria por invalidez será melhor que o da aposentadoria por tempo de contribuição. E isso é necessário se fazer através de um cálculo, que aí é necessário que vocês procurem um advogado militante na área do direito previdenciário para que tudo isso seja verificado. É importante que os nossos telespectadores saibam que o INSS tem o dever de conceder sempre o melhor benefício a que o segurado faz jus. Portanto, se o INSS concede uma aposentadoria por tempo de contribuição a um segurado que já havia implementado as condições por uma aposentadoria por invalidez e essa aposentadoria por invalidez seria de valor maior, é possível, então, fazer a transformação conforme o Leandro sugeriu na pergunta. Leandro, procure um advogado da tua confiança, leve lá toda a documentação médica do seu pai que talvez esteja aí uma alternativa para transformar essa aposentadoria e com isso conseguir um valor mensal que seja superior. A dona Lídia mora na cidade de Gravataí. Ela diz o seguinte, tem um processo contra o INSS e está escrito trânsito em julgado e baixa definitiva. ela quer saber o que isso significa e diz o seguinte, é ótimo esse programa. Abraço a toda a equipe. Muito obrigado, dona Lídia. Está vendo, doutor Gustavo? Os elogios estão aí, eu tenho que ler. Que maravilha, né, Machado? Que maravilha saber que o nosso programa tem uma aceitação tão bacana, assim, dona Lídia, vamos lá, vamos fazer jus ao seu elogio, então. Trânsito em julgado. Trânsito em julgado significa que o processo acabou, que a última decisão foi proferida, não houve mais recurso e que seu processo acabou. Transitou em julgado, não se discute mais o tema que estava sendo debatido no processo. Se o processo está arquivado, bom, aí já foi cumprido tudo aquilo que foi determinado na decisão judicial. Minha indicação é que a senhora procure o advogado do processo e converse com o colega para que ele lhe dê todas as informações do que realmente aconteceu. Mas, em resumo, houve uma decisão judicial que, da qual não se interpôs mais nenhum recurso e, por isso, o processo acabou. Transitou em julgado, chegou ao seu fim. Olha aqui, doutor Gustavo, a pergunta que nos manda o seu Alcione lá de Novo Hamburgo. Tem muita gente que ficaria... Mas não deixaria por isso mesmo. O seu Alcione é uma pessoa séria, uma pessoa honesta. Então, ele quer saber exatamente o que ele vai fazer com isso aqui. Seu Alcione de Novo Hamburgo. Tem sido depositado dinheiro na minha conta de aposentadoria, sem minha autorização. Pergunto, como devo proceder? E daí, doutor Gustavo? Machado, meu amigo, eu tentarei ser breve, mas não sei se conseguiram, porque aqui o caso é muito sério. É muito sério, porque vem acontecendo muito disso. O que está acontecendo, Machado? Muitas financeiras estão depositando dinheiro na conta dos aposentados do INSS. Depositam sem que tenha solicitado. Mas, em contrapartida, o que é feito? Faz um empréstimo consignado no valor do benefício. Por exemplo, o Louros Gustavo é aposentado, não pediu empréstimo nenhum, ele se depara com dinheiro na conta dele. E quando ele vai ver o extrato de pagamento da sua aposentadoria, ele vê que está sendo descontado um valor mensalmente, com juros que é embutido no valor desses empréstimos. Então, na verdade, quem está tendo prejuízo nessa situação é quem recebeu o dinheiro na sua conta, porque ele recebe um valor X, mas paga um valor Y, acrescido de juros, e juros abusivos, muitas vezes, Machado. Então, isso tem, infelizmente, Machado, isso tem acontecido muito, porque as financeiras, não todas elas, obviamente, acabam por fraudar, acreditem os telespectadores, acabam por fraudar contratos de empréstimo, depositam o dinheiro na conta do segurado, mas lhe cobram mensalmente valores acrescidos de juros abusivos. Quando o cidadão vai ver, ele tem lá o crédito de 10 mil na sua conta e vai pagar, no final de tudo, cerca do dobro do valor que foi depositado na sua conta. Então, senhor ou senhora, que se depararem com uma situação dessas, procurem imediatamente o PROCON e façam uma reclamação do que está acontecendo. E aqui fica mais uma informação. No site do INSS, no aplicativo Meu INSS, é possível que o cidadão, que o segurado, aposentado, bloqueie o seu benefício para empréstimos consignados. Eu aconselho que o senhor e a senhora que nos acompanham nesse momento, que não fizeram isso ainda, façam ou entrem em contato com o fone 135 da Previdência Social e façam o bloqueio do seu benefício previdenciário para empréstimos consignados. É uma forma de evitar situações como essa que foi narrada pelo seu Alcione e que muito prejuízo traz a todos os segurados que são vítimas dessa situação. Que coisa fantástica, né? O brasileiro procura, o brasileiro, de um modo geral, assim, alguns, procuram fazer tudo o que é errado num momento só, né? Então, esse negócio de depositar dinheiro na conta dos outros parece ser uma coisa assim, ah, você não vai eu vou ficar com o dinheiro para mim. Não, eu tenho que pagar. Então, não é nada mais do que benefício. É empréstimo. Tem razão o doutor Luiz Gustavo e tem razão o Carlos Eri quando disse que esse aqui é um programa de respeito. E por isso nós procuramos o respeito para dar o direito a cada um. O senhor Jair mora na cidade de Sapucaia. Encaminhei minha aposentadoria especial em maio de 2016. Desde julho de 2020 está no TRF4. Normalmente, quanto tempo leva para sair a sentença? Já vai para cinco anos de espera. O consumidor em pauta é um ótimo programa. Viu? É isso que eu digo, doutor Luiz Gustavo. O senhor está trabalhando num ótimo programa. Obrigado, senhor Jair, lá de Sapucaia. Eu não tenho dúvidas que eu estou fazendo parte de uma grande equipe. Agora, eu estou achando que o apresentador selecionou somente as perguntas em que há elogio para a nossa equipe. Brincadeiras à parte. Senhor Jair, vamos lá. Senhor Jair, o seu processo está no TRF porque já teve uma decisão em primeiro grau, já teve uma sentença, já foi proferida uma decisão. Agora, o processo está aguardando o recurso de uma das partes. Uma das partes, ou até mesmo ambas as partes, recorreram para o tribunal. No tribunal, esses processos não têm demorado muito tempo. No máximo, em torno de um ano, é o que tem demorado um processo desses lá no TRF. O TRF é um tribunal que preza pela agilidade nos processos. Não em todos, é verdade, mas como regra, o nosso TRF aqui da quarta região é um tribunal excepcional. Julga com uma rapidez muito superior a outros tribunais do país. Então, eu acredito que o seu processo, considerando a data que ele chegou no TRF, eu acredito que até o final desse ano o senhor já tenha a decisão do segundo grau tomada e se for concedida a sua aposentadoria, o senhor já pode até estar recebendo o seu benefício até o final do ano. Isso aí, vamos comer aquele churrasco, né, o senhor Jair, que aí de Sapucaí do Sul é bem pertinho, então eu vou levar então o doutor Gustavo junto, tá bem? Bom, doutor Gustavo, que o senhor não fale que eu selecionei as perguntas, eu vou ler uma aqui que fala, bom, olha lá, a pergunta é de um anônimo, ele diz o seguinte, gosto muito do programa e admiro a dedicação de todos os participantes. sobre o direito de aposentadoria para mulher dona de casa, qual o valor e quantos anos de contribuição são necessários para que uma dona de casa possa se aposentar? No caso de quem está com 15 anos de contribuição, existe uma regra de 2% a cada ano? Hoje daria 240 reais, mas a cada ano. aí ela completará 62 anos. Existe algum limite ou não? Pois é, bem, a aposentadoria da dona de casa é uma aposentadoria por idade urbana, né, hoje se exige da trabalhadora urbana 61 anos para que ela tenha direito à aposentadoria por idade. Idade, então, hoje, 61 anos e no mínimo 15 anos de contribuição. Bem, assegurada que tiver 15 anos de contribuição, ela terá direito a uma aposentadoria de 60% da média, da média das contribuições. O NSS pega as contribuições desde 94, 1994, até o momento da aposentadoria e faz uma média. Se a mulher tiver 15 anos de contribuição, ela vai se aposentar com 60% dessa média e vai aumentar 2% a cada ano de contribuição que ultrapassa os 15 anos. Então, com 15 anos e 61 anos de idade, a mulher terá uma aposentadoria de 60% da média. Se ela tiver, por exemplo, 61 anos de idade e 16 anos de contribuição, o valor da aposentadoria será de 62% da média. Se tiver 17 anos de contribuição, 64%. E assim sucessivamente. E não há limite. Se uma mulher tiver 61 anos de idade de 40 anos de contribuição, ela pode ter uma aposentadoria que ultrapasse 100% da média. Podemos chegar a 102%, 104% da média. Então, o valor da aposentadoria vai depender do tempo de contribuição. Aos 15 anos de contribuição e 61 de idade, insisto, a mulher terá uma aposentadoria de 60%. A cada ano que ultrapassar os 15 anos de contribuição, aumenta 2% no valor da aposentadoria. está vendo? Eu falei agora que é para todos aqui o elogio, não é só para o apresentador, não, é para todos os participantes do programa. Então, não falha mais de mim, doutor Gustavo. Bom, vamos deixar assim, então. O senhor Francisco mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, me aposentei no dia 30 de agosto de 2019 com um salário mínimo, com 65 anos de idade e 19 anos e um mês de contribuição. Tenho direito à revisão? É a pergunta dele. Senhor Francisco, é impossível lhe responder essa pergunta. Não há como saber se o senhor tem ou não direito à revisão sem saber como foi calculada a sua aposentadoria, sem saber se, por exemplo, o senhor tinha mais do que 19 anos de contribuição e somente foram reconhecidos 19 anos. Enfim, seu Francisco, infelizmente, eu não vou conseguir responder a sua pergunta sem ter mais dados. Eu precisaria conhecer o seu processo, saber se existe alguma falha na concessão, porque é importante que se diga, somente é possível fazer alguma revisão quando um processo de aposentadoria foi mal concedida, quando a aposentadoria foi mal concedida. Se o INSS cumpriu todas as formalidades, calculou direitinho, reconheceu todo o tempo de contribuição que o segurado tinha naquele momento, não há o que revisar. Não há revisão quando o ato de concessão foi correto. Então, é importante que nós deixarmos claro isso. E aí, seu Francisco, eu paro por aqui, não avanço no seu caso, porque eu não tenho dados suficientes para lhe dar uma resposta mais objetiva. o senhor faz o seguinte, eu mando uma outra pergunta para nós com todos os dados que eu vou encaminhar para o doutor Luiz Gustavo, tá bom? Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, chegamos ao final de mais um consumidor em pauta que hoje tratou de um direito importantíssimo na vida de cada um de todos nós, que é o direito previdenciário. muito obrigado, uma boa estada em Erechim, Gaurama. O senhor vai a Gaurama, doutor Luiz Gustavo? Com toda certeza, não posso deixar de ver os meus pais e, como o senhor referiu antes, comer um chugasquinho, também sou filho de Deus, né? Tá bom, eu perguntei só de, para provocar o doutor Luiz Gustavo. A todos vocês, muito obrigado, nós voltaremos na segunda-feira às seis horas da tarde com o direito do consumidor mais uma vez no ar. Eu quero agradecer a todos, desejar um bom final de semana e até lá.